Respira É tudo o que você precisa fazer neste momento Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo Olá, eu quero convidar você para refletir comigo a Palavra de Deus No primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 6, a Palavra de Deus diz Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem Samuel havia ungido Davi como futuro rei de Israel Ele substituiria Saul Davi era um homem sensível, um músico, um poeta E com o passar do tempo, ele começou a ganhar notoriedade entre o povo pela sua coragem Principalmente depois de ter matado o gigante Felisteu Golias As mulheres cantavam Saúl matou mil, Davi matou dez mil, como está em 1 Samuel 18, versículo 7, apenas a parte B Sabe, Saúl não gostou disso e passou então a remoer um ciúme doentio de Davi Dali em diante, vários acontecimentos passaram a ocorrer em sua vida Saúl o perseguiu implacavelmente e tentou matá-lo por duas vezes Então ele e seus soldados fugiram para a terra dos filisteus Lá, o rei Aquis, ou rei Aquis, deu a Davi a cidade de Ziklag Onde ele e seus homens viveram durante dezesseis meses Pouco depois, os filisteus declararam guerra a Israel E Davi viu-se na obrigação de lutar ao lado deles Mas os filisteus insistiram que ele e seus soldados voltassem para casa Quando chegaram a Ziklag, todos tiveram um choque imenso A cidade estava destruída As mulheres e as crianças haviam sido raptadas e escravizadas pelos amalequitas Passado o choque, o desespero e a revolta O Senhor Deus lhe deu coragem, como está em 1 Samuel 30, versículo 6, a parte B O Senhor fez uma nova promessa a Davi Esposas, filhos e bens foram recuperados Saúl morreu na batalha E Davi foi coroado como o novo rei de Judá O que aconteceu a Davi faz um paralelo com o que Deus está fazendo nas nossas vidas Muitas vezes o Senhor permite as provações e as angústias E elas inclusive se acumulam e sem explicações Elas aumentam dia após dia até o ponto quando estamos prestes a explodir E então ocorre uma intervenção providencial que transforma toda a situação Mais tranquilos então percebemos que lições maravilhosas e profundas aprendemos Com a provação que enfrentamos Sabe, o auxílio humano nem sempre é útil Mas sempre encontramos conforto e força na presença de Deus Isso acontece comigo, com você, com todos nós Quando morte, fracassos, perdas de bens materiais, infidelidade de pessoas queridas Ou qualquer outro tipo de derrota nos ocorrer Precisamos confiar em Deus Porque o Senhor, o nosso Deus, nos dará coragem Creia nesta palavra Ela é para a minha e para a sua vida Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez Muito obrigado, Senhor, por esta palavra tão preciosa ao nosso coração Palavra que vem gerar ao nosso coração esperança Palavra que vem gerar no nosso coração coragem Pai, é verdade que temos enfrentado tribulações, dificuldades, lutas E muitas vezes elas se acumulam mesmo, Pai A ponto de pensarmos que já não há mais solução Mas entendemos, a partir desta palavra Que o Senhor está no comando e que todas essas provas Servirão para nos aperfeiçoar na sua imensa graça, Pai Pai, que nós possamos perceber o teu movimento E a tua mão sobre as nossas vidas neste tempo de angústia De dor e de sofrimento, Pai E que sejamos gratos porque cremos, Pai Que os seus planos são melhores que os nossos Nós oramos agradecidos, Pai, neste tempo Com o coração encorajado No nome que é sobretudo o nome, o nome de Jesus Amém e amém Graças a Deus Agora precisamos muito da sua ajuda Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, amém Isso é muito importante Vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas Se você ainda não se inscreveu Inscreva-se agora no canal Anima Gospel E no nosso parceiro Palavra do Pai Ative também o sininho Para receber as notificações em cada vídeo postado Deus te abençoe Ative também as notificações em cada vídeo Ative também as notificações em cada vídeo Ative também as notificações em cada vídeo E ative também as notificações em cada vídeo